Fala aí pessoal do YouTube, bom dia pra vocês, hoje é dia 10 de setembro de 2023 e estamos aqui na Praia do Cotovelo, no Mirante do Cotovelo especificamente vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho daqui de cima das falésias como é que tá esse marzão hoje e o tempo sempre tá chovendo pela manhã aqui, mas agora já deu uma melhorada vou mostrar daqui, não vou chegar muito aqui na ponta porque sabe que aqui é risco de furanamento então vou ficar daqui de trás e olha pra aí, Domingão não tá aquele céu azul totalmente o mar não tá naquele azul como fica mas aí, bora ver como é que tá lá embaixo daqui a pouco na praia, vamos ver os preços vamos ver o que que tem aqui pra se mostrar né, você chegando aqui ó na estrada, você vindo lá de Natal pela Rota do Sol você já só seguiu o fluxo, vem por Pium e já cai aqui no logo ali no Barra Mares, ali embaixo, você já tem acesso à praia mas você subir mais um pouquinho, um minutinho e já tá aqui em cima aí já tá fazendo fotos, né mas é aquilo pessoal, todo cuidado aqui ó eu tô aqui mais ou menos numa distância de uns 3, 4 metros até uns 4 metros ali da ponta então não se arrisca não, porque é perigoso, o negócio é sério entendeu, a vida aí não vale, a foto não vale uma vida às vezes às vezes não, sempre né vou dar só uma mostrada aqui ó, por exemplo, ali ó tá vendo que já tá o cara pisar ali, com certeza ela quebra então tu já fica numa distância mais segura por aqui e ó, coisa linda praia do cotovelo vou mostrar aqui pra cima antes da gente descer e você que não é inscrito aí no canal já sabe deixa aquele like compartilha aí com seus amigos e ajuda a gente a bater mil inscritos aí no canal dá essa força pra gente tem vídeo aí no canal sobre ponta negra, natal sobre onde comer onde tomar uma cerveja mais barato onde comprar biquíni roupa de praia você que não viu ainda tem uns vídeos passados aí dá uma olhada confere aí e é isso pessoal e é isso aí pessoal vamos descendo aqui agora lá pra praia e ver como é que tá o movimento lembrando que todas essas imagens que a gente faz aqui no canal todas elas são em 4k então você que tem uma tv aí em 4k pode usar a resolução máxima que vai funcionar até você que vem de moto, de carro quiser dar uma paradinha aqui ó tem espaço muita gente para aqui rapidinho pra tirar uma foto e tal acho que nem parte do estacionamento porque eu não vi ninguém aqui cobrando nada mas enfim vamos descendo aqui vou dar um pause no vídeo mas lá na frente eu continuo mostrando pra vocês e aqui mais embaixo ó a gente tem o falésio de restaurante tem ali o Blue Merlin Resort Spa aí restaurante com vista a mar tudo de vidro bem bacana quem quiser dar uma pesquisada aí depois aqui mais embaixo aqui mais embaixo é o estacionamento por R$ 100 não falo horário, deve ser o dia todo né e vamos seguindo aqui por dentro do estacionamento mesmo vou dando uns pequenos cortes aqui quando chegar ali próximo da barraca eu volto pra não ficar tão grande o vídeo tem muita coisa pra mostrar ainda e aí chegando aqui agora tem aqui o acesso à praia e vamos tentar ver aqui quanto é que tá os preços, a barraca fala meu irmão, bom dia, tudo bem? por exemplo, a pessoa querendo alugar aqui uma barraca quanto é que fica aqui? aqui, aí só o consumo e o refeição ah, só o consumo e o refeição do garçom né? é, que sim beleza, aí petisco, cerveja, tem tudo aí né? tem aqui a barraca, a mesma coisa? a minha gente, ali eu não sei se... a minha gente, ali eu não sei se... a minha gente, a minha gente a minha gente quanto é que tá saindo a cerveja aqui em vocês? 600 ml a partir de 10 reais e o petisco, por exemplo, a porção de camarão tá saindo a conta assim? 75 camarão ali, olha vem mais ou menos quantos gramas assim a porção? 350 gramas 350 gramas beleza, meu amigo aqui é a barraca do? sol e mar sol e mar obrigado, amigo, valeu vamos descendo aqui a escadaria a maré tá meio alta hoje mas vamos tentar indo gravando aqui assim mesmo por isso que eu tô falando, pessoal merece o like aí, ó ali tem barraca de biquíni tem umas coisas ali vamos por ali saber quanto é que tá por aqui também olha o barracão aqui, ó quanto biquíni, quanta roupa aí, ó só no seu espesso ali porque não tem ninguém, ó aquele restaurante Miramar lá de cima a visão que tem, ó vamos tentar andando pra lá é procurar o espesso aqui, mas não tem ninguém na barraca? vamos caminhando pra lá, então a água tá geladinha é, vamos seguir aqui pela areia pela faixa de água aqui que ali em cima não sei onde eu vou tá acessando já vai caminhando por aqui, ó temos o crepe aqui também do amigo aqui, ó preparado na hora amigo, bom dia quanto é que tá saindo o crepe aí? tá saindo o crepe? é, o crepe, o valor a partir de 20 reais aqui o crepe feito na hora aqui, o crepe francês aqui é a barraca do rei do frango beleza rei do crepe, rei do crepe valeu, meu amigo obrigado é, a partir de 20 reais aqui, né lá em Ponta Negra já tá saindo mais barato, né lá em Ponta Negra você encontra a partir de 12 reais com refrigerante pequeno mas é aquilo, cada praia é uma praia, né lá em Ponta Negra você encontra o cliente lá em Ponta Negra. lá em Ponta Negra que eu li que algumas crianças Aqui também o Crepe Mais roupa aí, mais saída E a maré está enchendo, daqui a pouco está levando a barraca Olha os drinks aqui E aí meu amigo, bom dia, tudo bem? Quanto é que está saindo os drinks aí para o pessoal do YouTube saber? Pode mostrar o seu cardápio aqui Aí ó, ula ula No abacaxi e no copo também Vai dando uma olhada nos preços aí pessoal Vou virar aqui o outro lado para vocês verem Ó, a caipa e fruta, os drinks especiais Vou agora dar um pause aí e ver Aqui na praia tudo veio Obrigado meu amigo, tudo de bom aí pela participação A Lê Drinks Olha o Crepe do Regis Olha o espetinho Opa, quanto é que está saindo o espetinho aí para o pessoal do YouTube saber? Pronto O valor O espetinho Oi? 100 reais o espetinho aqui ó Carne, frango Calabresa Calabresa Azinha Azinha do frango, coração O Crepe aqui está quanto? A partir de 15 doce e a partir de 18 do salgado Ó, o Crepe aqui já na barraca do? Do Regis Do Regis Já a partir de 15 doce e o salgado? A partir de 18 A partir de 18 Já está mais barato aqui no Regis Promoção Valeu Tá ótimo Obrigado meu amigo Olha, vou dar minha opinião aqui rápida, né? Com a maré cheia não é uma praia que eu viria com frequência porque a água fica subindo demais É, então assim, é, e eu já gosto de praia assim com pouca onda, aqui já tem umas ondinhas mais fortes Mas é uma praia boa, praia limpa, é bonita, esses palés aqui pra tirar foto Só que, só que pelo que eu percebi aqui, já é uma praia mais cara, né? O camarão é mais caro aqui, né? O Crepe O espetinho tá no preço lá de Ponta Negra Então assim, ó, tá vendo? A água já tá aqui, ó, no final, ó, a maré cheia Então assim, hein? Pra quem gosta Então assim, ó, como vocês podem ver, ó, a maré, ela já tá aqui em cima A tatuagem tá molhando já aqui, ó, então você tá sentado já no limite e tá molhando Ó, ó ó, ó, ó ó, ó 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 aqui. E outra coisa também é em relação ao acesso à praia, por exemplo, de lá pra cá das faletas eu só vi uma escadinha ali, deve ter outra ali, mas pra você descer aqui, talvez você, um cadeirante, alguém assim, já com dificuldade pra descer, fica meio complicado por aqui, né? Oi? É, vamos mais até lá na frente, tá? Deixa eu arrumar um lugarzinho pra sentar ali, mas tá pra frente lá. Vou ser sincero a vocês, não gosto de praia muito lotada não. Então, quando a praia já é um pouco mais vazia, eu já prefiro. Aí, ó, o amigo vendendo. Quando é que tá saindo aí os seus artesanatos aí, meu amigo? A pulseira, por exemplo, tá saindo a quanto? R$5,00. R$10,00. 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 Essa aqui é por tudo a mão na linha de crochê, ó. Certo. Hoje, então, hoje a gente só tá filmando. Hoje a gente só tá filmando. R$50,00. 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 Beleza, show de bola. Tem que ser rápido por causa do vídeo não ficar longo Quem quiser procura quem aqui na praia? Ah tá, beleza, mas quem quiser estiver na área já sabe o valor, obrigado, valeu, tchau tchau E é isso aí pessoal, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, não ficar tão longo Mas o dia está bonito, tem hora que dá uma nublada, tem hora que fica legal Desculpa aí o vento estourando o áudio É isso aí o Brasil, dia 10 de setembro de 2023 Natal, Natal não, na realidade aqui é município de Parnamirim, entendeu? E é isso aí Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo E não deixem de deixar o like aí pra gente, valeu!